Ah, que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Poxa, super obrigada! Valeu pra você! Nossa, eu não vou usar, vou ficar com dor! Muito linda, obrigada! Põe pra você ir lá na sua parede, ir lá pra enfeitar a sua casa, na sua porta. Olha! Viu? Faz isso, né? Isso, aham! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Você bebeu água?